Quando o apito da fábrica de tecido Vem ferir os meus ouvidos Eu me lembro de você Mas você anda Sem dúvida bem zangada Pois está interessada Em fingir que não me vê Você que atende ao apito De uma chaminé de barro Porque não atende ao grito Tão aflito da buzina Do meu carro Você no inverno Sem meias vai pro trabalho Não faz fé num agasalho Nem no frio você crê Mas você é mesmo Um artigo que não se imita Quando a fábrica apita Faz reclame de você Dos meus olhos você lê Como eu sofro cruelmente Com ciúmes do gerente impertinente Que dá ordem pra você Eu sou do sereno Eu sou do sereno Poeta Muito soturno Vou vir aguardar noturno E você sabe por quê Você só não sabe Que enquanto você faz pano Faço junto do piano Esses versos pra você Esses versos pra você Esses versos pra você Cominamos Um cara que compõe Com uma simplicidade Aterradora E além disso Ele compôs uma música Sobre a simplicidade O elogio Da desimportância Como a gente se sente aliviado Quando descobre que não é nada Mas essa música A gente precisa Que vocês cantem com a gente Ela é aliviante Vocês vão gostar de cantar É assim Vou ensinar o refrão Quando sinto no pescoço um nó Vem o vento e me sopra o sopor Quando sinto no pescoço um nó Vem o vento e me sopra o sopor Pegou a letra? Vamos ensaiar então? Vai Quando sinto no pescoço um nó Vem o vento e me sopra o sopor Quando sinto no pescoço um nó Vem o vento e me sopra o sopor Imagina alguém que te cobrou Alguém que tem muita expectativa Em cima de você Que já te encheu o sapo com isso Você desliga o telefone Anda na rua E o vento bate E você faz Quando sinto no pescoço um nó Vem o vento e me sopra o sopor Está lindo Quando pintar essa parte é de vocês Ok? Então Vem o vento e me sopra o sopor Vem o vento e me sopra o sopor